Orçamento África Brasil Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros Quando mudos dariam uma fortuna para poderem falar com você Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para ter um décimo da fé que você tem? Não diga não que não pode trabalhar Distribua os bens de Deus Ele lhe concedeu em gesto de bondade e palavra de carinho Este é o momento de reflexão O momento de pensamento para você